Imagina um treinamento que te ensina do básico ao avançado, onde você terá suporte, terá aulas ao vivo todos os dias de segunda a sexta com o professor, onde você terá acesso a um conteúdo e estratégias secretas, validadas. Pois é, existe. Arrasta pra cima ou clica no botão saiba mais que eu vou te ajudar como começar o marketing digital. Dinheiro distribuído, uma competição muito rica e, além disso, a parte técnica, a importância de um título de Copa do Brasil que o Inter, por exemplo, não consegue desde 1992, bateu na trave recentemente. Ah, o Tones, o árbitro sai da colorada. Internacional, tá aí o Colorado, campeão de 1992, estica a bola, tentativa com o David Wesley. Caiu por ali o Ramon. Sentindo o rosto. Ao lado, pedindo o Fernando. Estica, boa a bola, não tem impedimento. O Rômulo deu mole no domínio. Participando, o Dan Anderson tocou. Pro Hiltinho invadiu, bateu, pega o goleiro! Daniel, na boa a bola do Hiltinho. Veio como elemento surpresa. Passou o Alessandro, ele comeu, bateu, pum! A defesa, a intervenção do Daniel, a pancada, a pedrada. O Nino. Aqui pra cima do primeiro, do segundo, foi derrubado e a falta marcada. Na altura do meio campo, vamos chegando à marca de 21 minutos e você participando com a gente, deixando a sua mensagem. Invertendo a bola na frente da grande área. Vai lá, vai lá. Invertendo a bola na frente da grande área, mas muito pouco pro que se espera do Internacional. O Wesley. Passou o Edenilson e o Wesley estava adiantado. O David tinha infiltrado na centroavância, mas o Wesley estava adiantado e o Bandeira muito bem, né? O salto do Eduardo Bahia é perfeito. Ele salta uma linha, deixa o Wesley. Deixou aqui, Maurício, Wesley, Edenilson. Wesley pintou o primeiro, chegou por baixo o Fernando. Meio que por acaso, vinha por dentro no bate-rebate, quase deu no Wesley. Vai de lateral esquerdo, vai de ponto esquerdo, fez o levantamento pro Wesley. Chega a marcação, Wesley não entrou. O Fernando antecipou, a bola era muito... E o erro de passe, mais um erro de passe. Errou o passe e jantou o Anderson. Cartão amarelo mais do que justo pro Bruno Mendes. Depois de errar o passe, não havia alternativa, foi lá. O Edil recebeu, o David passou, ele vai pro tiro. Boa, uma defesa sobrou no rebote, Edenilson. O Eduardo Bahia tira dali. E ela se perde em tiro de meta. O último a tocar na bola foi o Edenilson. Olha o goleirão, ó. Um canudo do Moisés, hein? Um canudo do Moisés, a primeira grande. Caso o árbitro autoriza. Recomeça o jogo. Vai Rômulo, a batida em cima da marcação. Ramon de longe. Felipe Rolim, mais um erro do meio campo do Inter. E mais um contra-ataque, hein, Rolim? Mais um contra-ataque. Independente se alguém... Maurício, goleirão saiu, falhou. Não tem goleiro. Maurício levantou, subiu. O Eduardo Bahia afastou. O Tresuba agora falhou ali, ó. Voltou a bola pro Maurício. Levanta a mente. David. Bolão pro Moisés, invadiu, bateu, cruza... Pisa o Nino, que bola, hein? Pro Rômulo, fintou. E a falta nele. No meio dos dois zagueiros do Internacional, o Rômulo ia partindo com tudo, ó. Bruno Mendes tem cartão. Santana base, andou um pouquinho. Fernando, na cobrança, colocou... Gol! E que frangasso do Daniel, o gol do Fernando. Tá certo que a barreira abriu um pouquinho, ela veio em cima do goleirão colorado. E ele aceitou entre as pernas. Não tem o que dizer. Tá fazendo um auê. Tentou a lambreta e cometeu a falta. Foi de lambreta. Pra cima do busto aí, ó. No Nino. É, o Nino tá... Tocando fogo no estádio aí, o Nino, né? Ana Carla... Pintou o segundo. Comeu pra dentro o pé. Canhoto vai bater. Colocou... Pra fora! No detalhe, não pintou o segundo. Podia ter batido aí o corte pra dentro. Pra cima do Kaique. Pedalou, levou, caiu. E a falta marcada? Na berola a falta. É, amigo. É na berola pra replay. Aconteceu o gol, ó. A pancada! Pega o goleiro! Subiu no rebote. E é tiro de meta. Deu no gol e deu bem no gol, Miltinho. A boa intervenção do Daniel. E o Denilson vai direto, hein? Vai direto. Colocou. Opa! Mas bateu muito mal Natália Ferrão. Que noite colorada, hein, Natália? Pra esquecer, né? E a virada do Kaique. Tentou puxar uma bike ali, uma semi-bike. Um quarto de bike. Com consciência, o Internacional. Levantamento, goleirão no meio pro Romulo. Pintou o segundo do Globo pra eliminar. Bateu! Gol! O Romulo amplia a Globo! Amplia a Globo! Amplia a Globo! No... E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.